Como aplicar maquiagem? Usando maquiagem é lugar comum na sociedade de hoje, usado para qualquer coisa de um dia de trabalho para uma noite formal de fora. No entanto, se você é um recém-chegado ao mundo dos cosméticos, você pode encontrar-se em uma perda com as infinitas variedades da maquiagem e estilos que podem ser encontrados. Felizmente, não é muito difícil de aprender o que os produtos da maquiagem mais elementares são, e como usar cada um. Preparando sua cara. Remova qualquer maquiagem de idade. Quando você está aplicando maquiagem, é necessário começar com uma paleta limpa. Portanto, remover qualquer maquiagem da noite passada que você pode ter a dormir, e lave a composição de mais cedo no dia. Se você tentar aplicar mais maquiagem por cima da maquiagem velha, não incluindo retoques, a sua aparência final aparecerá endurecido na e mais antinatural do que maquiagem colocar um rosto fresco. Você pode usar um bom removador de maquiagem ou um óleo suave do bebê para se livrar de todos os resíduos da maquiagem. Tenha em mente que você deve sempre remover a maquiagem no final do dia. Dormir com sua maquiagem pode obstruir os poros e causar manchas e arrugas. Lave seu rosto. Pela mesma razão, você remover o seu velho maquiagem, você também deve lavar o rosto. Deixando graxa e suor em seu rosto pode dar um novo capa de maquiagem brilhante, endurecido no olhar depois de várias horas. Use um limpador rosto suave para lavar cuidadosamente o seu rosto, gastando cerca de um minuto de esfregar para remover todas as bactérias e células mortas da pele em seus poros. Concluir-se pela aplicação de um hidratante facial. A pele seca vai olhar esquisito para começar e ganhar petróleo para compensar mais tarde, por isso não deixe a sua pele tem sido tratada com um pouco de loção. Aplique o seu corretivo. O propósito de corretivo é mesmo para fora tão de pele irregular, como resultado de manchas ou olheiras sob os olhos. Use um pincel de camuflagem ou a ponta dos dedos, limpo, para misturar corretivo nas pálpebras inferiores, em quaisquer áreas irregulares vermelhas, ou sobre qualquer acne ou manchas escuras. Misturar as bordas de seus pontos corretivo assim evitar ter marcas descoloridos em torno de seu rosto. Coloque-a em uma camada de fundação. Existem vários tipos de base, mas eles são geralmente aplicada da mesma maneira. Líquido, creme e pó fundações todos agir para criar uma tés mesmo totalmente, trabalhando para misturar seu tom de pele natural com o corretivo que você já tenha aplicado. Use um pincel de base para aplicar a fundação para a totalidade do seu rosto, misturando-se em seu pescoço e orelhas, se necessário. Tenha em mente que a sua fundação deve ser da mesma cor que o seu tom de pele natural, não muito mais claras ou escuras. Sua fundação deve ir até o top das áreas que tem corretivo para misturá-los. Você pode usar um pincel de corretivo para adicionar um pouco de fundamento extra para encobrir as manchas mais difíceis. Base líquida pode ser aplicada com a ponta dos dedos, embora isso seja mais suscetível de introduzir bactérias à sua pele e causar futuras fugas. Defina-se sua fundação. Este passo é opcional, mas se você está procurando maquiagem de longa duração, você pode usar um pó de definição para segurar sua base e corretivo no lugar. Use um pincel grande e mácio para cobrir seu rosto inteiro em um pó ambiente neutro ou correspondência. Esta tapa é particularmente importante e útil se você estiver usando base líquida, uma vez que irá ajudar a definir a base e remover qualquer brilho que pode estar fazendo uma aparição. Aplicar um marcador. Com a sua fundação concluída, é provável que o seu rosto agora parece contorno lese e plana por causa da cor uniforme. Afim de fornecer alguma profundidade, você vai precisar para criar a ilusão de luzes e sombras. Use um creme ou pó marcador para iluminar as áreas mais profundas do seu rosto. Os cantos internos dos olhos, debaixo de suas sobrancelhas, no centro do arco de seu cupido, e nos topos lados de suas maçãs do rosto. Isso fará com que seu rosto olhar mais brilhante e acordada do que seria de outra forma. Criar uma forma de três em suas maçãs do rosto, em suas sobrancelhas, e até a sua testa para o destaque perfeito. Você pode usar os dedos ou um pincel pequeno marcador para aplicar o marcador. Adicionar profundidade com contorno. O aposto de trazer para fora os destaques em seu rosto. Contorno envolve a adição de um pó que é alguns tons mais escura do que o seu tom de pele real, diferente de um bronzer, para as áreas que você quer olhar minimizado ou mais longe. Normalmente, você deve contorno sob seus maçãs do rosto em ocos de suas bochechas e nas laterais do nariz. Isso fará com que seu rosto olhar mais fino e mais na aparência, e fornecer as sombras que ocorrem naturalmente sem fundamento. Aplique um pouco de blues. O passo final na preparando o seu rosto é adicionar o blues para suas bochechas. Bochechas de todos ter um pouco de cor, mas esta cor varia para cada pessoa. Aplique o seu cor com escova grande sobre as maçãs do rosto, a parte redonda que se forma quando você sorri. Não vá muito pesado com o seu blues, basta adicionar o suficiente para repor a cor que formaria naturalmente. Preencha suas sobrancelhas. Este passo é opcional, dependendo da plenitude de suas sobrancelhas, mas é geralmente recomendado para aqueles que têm sobrancelhas finas ou esparsas. Selecione uma cor de lápis da testa ou o pó que está perto de sua cor natural do cabelo. Comece com a descrição das bordas de suas sobrancelhas, e em seguida, preencha o centro com um pouco de cor. Use pinceladas curtas que imitam a aparência de seu cabelo, indo na mesma direção de seu crescimento do cabelo. Adicionando sua maquiagem dos olhos. Aplicar um primer de sombra. Este é um outro curso opcional de ação, mas aplicar um primer de sombra vai ajudar a sua sombra para ficar por muito mais tempo. Caso você tenha ido sem ele, você pode ter notado que a sua sombra desaparece ou torna-se alosa e recolhe nas dobras de suas pálpebras depois de várias horas. Use a ponta do dedo para alisar na sua cartilha sombra, misturando-o a partir das raízes de seus cílios para o topo da sua vinco. Coloque em sua sombra. Há muitas maneiras de aplicar a sombra, embora o aspecto mais básico e clássico é aplicar uma cor única sobre a totalidade da sua pálpebra. Use um pincel de sombra para aplicar sua sombra de sua pálpebra, começando no centro perto de sua linha do chicote e mistura para fora. Desvenecer-se a sua sombra em seu tom natural da pele perto de seu vinco e os cantos, dentro e fora de seus olhos, para evitar quaisquer linhas duras do formando. Se você quiser olhar um pouco mais dramático, aplicar uma segunda cor mais escura da sombra em forma de C a partir do canto do lado de fora de sua linha dos cílios até o topo, exterior, do seu vinco da pálpebra. O seu principal cor da sombra nunca deve percorrer todo o caminho para a sua sobrancelha, e não deve ampliar ainda mais fora de sua tampa do que o fim de sua sobrancelha, a menos que você está indo para um olhar muito dramático. Você pode, no entanto, destacar o seu brobone, a área sob sua sobrancelha, mas acima de seu vinco, através da aplicação de um leve tom de sombra. Certifique-se de usar cores naturais, tais como creme, areia, ou branco, se a sua pele é pálida. Alternativamente, tente uma sombra nua ligeiramente mais leve que o seu tom de pele. A cor não tem que ser fosco, mas qualquer faísca a ele tem deve ser sutil. Você pode misturar a sua sombra em sua pálpebra inferior, contanto que você tome cuidado para não estendê-lo mais baixo do que seus cílios inferiores. Se você usar várias cores de sombra, certifique-se a sempre misturá-los juntos. Aplicar-se o E-Linear. O propósito de Delineador é fornecer a ilusão de uma linha do cicote mais completa. Portanto, escolher uma cor que é semelhante à sua cor natural do cabelo, ou marrom, se você tem cabelo loiro, para ir ao longo de seus cílios. Para um olhar desfocadas, use um lápis Delineador, ou criar uma aparência elegante e suave usando creme ou Delineador líquido. Criar uma linha tracejada ou pontilhada em toda a sua linha do cicote e, em seguida, ligar os pontos para criar uma linha completa e contínua. Você pode optar por asa final para cima e para fora um pouco, se quiser, caso contrário, você só precisa seguir sua linha do cicote do canto interno para o canto externo. Adicionando o Delineador para a sua linha do cicote inferior deve ser feito apenas para ocasiões especiais, uma vez que irá criar uma aparência muito mais escuro, mais ousado e parecem um pouco mais antinatural do que o E-Linear apenas em sua linha do cicote superior. Se você se sentir confortável, tente tigre talinhando os seus olhos usando o Delineador na linha d'água de sua pálpebra. Termine com rimel. Para completar sua maquiagem dos olhos, você vai precisar para cobrir fora dos seus olhos com um pouco de rimel. Existem várias mascaras para escolher, dependendo do olhar que você quer, se você tem cílios curtos, usar um rimel que irá adicionar o comprimento, ou se você tem cílios finos, usar uma máscara Volumizing. Mergulhe o pincel na máscara uma vez e levemente limpe o excesso na borda do recipiente ou uma toalha de papel. Olhando para baixo, aplicá-lo para o chicote superior com movimentos ascendentes. Comece com a parte interna do seu caminho e trabalhar seu caminho para fora. Fazer ambos os olhos com duas camadas, em seguida, deixe secar. Wiggle e a escova como aplicá-lo, pois isso irá ajudar a coar-te entre cílios em vez de apenas a camada abaixo. Nunca bombear sua escova-mascara dentro e fora da máscara, pois isso faz com que as bolsas de ar... Você pode adicionar uma camada de rimel para os cílios inferiores, mas isso pode fazer seus olhos parecem mais escuro que é um olhar algumas pessoas preferem evitar. Evite aplicar mais de duas camadas de rimel, pois isso vai tirar o olhar escurecimento natural e dar uma aparência espessa bolo e que é muito menos natural. Um bom truque para fazer seus cílios olhar mais cheio é aplicar uma camada de pó de bebê entre camadas de rimel. Isto irá adicionar um pouco de comprimento e volume de seus cílios. Adicionando cores para os lábios Suavizar seus lábios Aplicar protetor labial, primeiro ocelante Isso o ajudará a fazer todos os produtos para os olhos aplicados durar mais tempo e muito mais vibrante. Além disso, quem não prefere lábios máceos Adicionando um bom bálsamo ou pomada vai impedir que seus lábios de descamação no final do dia, que batom e gloss pode tanto causa. Aplique delineador de lábios Aplique delineador de lábios Linha de seus lábios com um forro que corresponde à sua cor dos lábios Afie o seu delineador de lábios, e uma linha em torno da linha natural dos seus lábios Com seus lábios delineados, use o lápis para continuar preenchendo os seus lábios Isso funciona para uniformizar a cor e a textura dos seus lábios, tornando-o mais fácil de aplicar um gloss ou batom mais tarde Aplique o batom ou gloss com um pincel Escolha um batom ou gloss de sua escolha para ultrapassar o seu lip liner, para uma vara aparência natural com uma máscara no Ou escolher uma cor brilhante para uma aparência mais arrojada Comece no centro do seu lábio, e misturar a cor para o exterior Certifique-se de aplicar a cor como perto das bordas de seus olhos enquanto você pode, sem exagerar e ir para fora a sua linha de lábio Para evitar qualquer batom de ficar em seus dentes, para manter o seu dedo indicador em linha reta em sua boca e puxá-lo para fora rapidamente Qualquer excesso de cor vai ficar com o dedo e evitar ser transferido para os dentes mais tarde Termine o seu olhar Com a conclusão dos lábios maquiagem, seu olhar é terminado Deixe um onçover para se certificar de que não existem quaisquer manchas ou sombra solta que precisa ser removido com uma escova macia Se você tiver algum erro, use um kitip embebido em removedor de maquiagem para corrigi-las